salve aqui quem fala kaisericani para mais um vídeo de monster hunter world olha que o otaku aqui ó virou um boneco da neve coitado porque o pai kaiser punhou vamos fazer a melhor o melhor tipo de missão do mundo vamos ver que a gente vai fazer né esse vídeo estará sem facecam especialmente este vídeo né não será tipo pra todos todos os vídeos monster hunter eu vou tentar fazer com a facecam apenas esse que não porque eu tô com os probleminhas aí eu não tô mas vamos lá né esperar carregar a missão dá um rasante vamos ver se eu vou dar conta de fazer a missão né otaku tá calor não é otaku beleza vambora né A menininha aí tá feliz, hein? Ok. Entendi. Eu tenho que levar eles em segurança e escoltar, né? Tudo anãozinho, os bichinhos. Uma coisa é para certeza, o ambiente aqui é completamente diferente da antiga floresta. Sim, a feira de wild spire features a mixture of dry land and swamps, que naturalmente suporta seu próprio ecossistema. Tá, deixa eu ir aqui, né? Eu nem vi que eu tava. Ok. Vamos lá, né? Peguei a telha. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Insect. Isso é o tipo de beetle? O animal aqui são bastante resilientes. Eles adaptaram excelente para o clube do clube. O que você achou pra mim? Vamos lá, né? Estamos andando aqui por enquanto. Oh, você quer dizer? Nós conseguimos. Nós conseguimos. Podemos ter uma pausa agora? Olha! A wild spire. É onde nós vamos encontrar o que nós viremos. Mas nós ainda temos um caminho para ir. Vamos lá. Bem, vamos lá. Ah tá. Nós saímos do clima acriano para ir para o nordeste agora, né? A lua pode ser pior. Isso é tão pesado. Vamos lá. Aqui está mostrando esse negócio aqui. Meu. Ah... Ah... Eu ouvi. Eu ouvi. Acredita. Acredita para nós, irmão? Vamos lá. Carragalho! Ah, como que eu uso essa tiradeira? Acho que eu não tenho que enfrentar ele não, né? Carragalho! Calma aí que eu não sei o que eu tenho que fazer aqui não. Eu não sei se é para matar ele agora. Carragalho! Ah, isso foi horrívelmente perto. E eu não tenho medo de você, como os rafos que estão lá. Não, não, não quero enfrentar ele. Onde é o caminho? Onde é o caminho, meu Deus? Carragalho! 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 Ah, carragalho! Ah, mano, eu não queria estar perdido, mas tudo bem. Ok, ok, uh, uh. Momento Apex. Tá, é... Eu ainda estou perdido aqui no Nordeste. Vamos ver o tipo de presente Zora Madros nos deixou. Vamos ver o tipo de presente Zora Madros nos deixou. Vamos ver o tipo de presente Zora Madros nos deixou. Ah, tá. Eu vou chegar aí, calma aí. Deixa eu só derrotar esse daqui. Vou lutear, tá? Ah, isso aqui é aquele Castodantes. Vamos ver o tipo de presente Zora Madros nos deixou. Vamos ver o tipo de presente Zora Madros nos deixou. Vamos ver o tipo de presente Zora Madros nos deixou. Vamos ver o tipo de presente Zora Madros nos deixou. Vamos ver o tipo de presente Zora Madros nos deixou. Eu queria tanto saber onde você está, minha filha. Pior que tem um tempo essa bosta, né? Talhati anda pra cá. Tô te tentando chegar O que eu mais quero é chegar aí, minha filha Ah, mas agora eu já descobri, já Opa, pegadas antigas, onde? Me mostra Ah Pista de barro antiga Ah, chegamos aqui, beleza Vou olhar, olhar o que que é, né Ok Ok Caralho Não, eu não tenho capacidade pra derrotar esse bicho agora não, eu não tenho esse nível de habilidade Ok Ah, pata Ah, pata Ah, pata Ah E направo Ah Tava Oh Ah 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 Sério é o mesmo? Oxi! Eu vou derrubar, relaxa. Não se preocupe, eu vou manter os escolas no primeiro lugar. Boa! Ixi, deu uma largada aqui, um negócio sinistro, meio esquisito, meio diferenciado. Vamos lá! Opa! Muito da hora esse jogo, cara. Eu tinha um receio desgraçado de jogar. Oh, filha da puta! Grita mais do que eu jogando Apex. Ixi! Tá bem, é legal. Eu tenho um desgraçado. Quase, eu tenho um desgraçado. Apoio é o que eu posso não desgraçar. Desgraçado. Ixi, ui, ui. o que é isso para que essa violência necessário isso toma dano toma dano do pai é o pai valeu obrigado gatinho é o otaku né o otaku é uma lenda um salve para o meu amigo otaku soberanada o opa jogada da ipex ai calma aí calma aí tô olhando aqui não não precisa molar minha espada aqui ó isso a mola o foi desvia foi quase mas foi bom foi bom foi bom vai 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 ruxa 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 opa oi opa tá apanhando igual condenado o que você tá fazendo meu filho ai eu apertei quadrado não confundo ele tem poder elétrico é os ataques do da minha tá aqui da arma do do otaku né Tá, o bichinho vai começar a correr agora Quando eu começo a correr é porque Tô seguindo, tô seguindo Tô seguindo Vem, vem, vem Isso, foge, tá meio malanqueando Meio estilo O jogador quando leva uma pancada Opa, parou porque Porque parou Então toma, parou que é tomar dano Parou que é morrer Eita porra Ele me iludiu Não ataca o gatinho não, coitado Toma uma bumerangada de choque, filha da puta Isso Acerta Boa Isso, isso Era a violência Prende ele no canto ali Dá o golpe giratório Opa Opa Isso Sem dó Isso Quem me curou Foi Jesus Cristo Só pode Tá abençoado essa peleia Tá, tá abençoado Isso é Cristo Bem, calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Deixa eu me recuperar aqui Recupera, filho Fiz dar um tapa na cabeça Agora chega o couro Isso Bate Bate Isso Ô meu Deus Ui O que que tá acontecendo? Tá fu- Ixi, tá malanqueando Tá esquisito Tá mexendo a raba Pai Kaiso vai atrás Pai Kaiso não tem pedaço Eita Corre Agora pegou uma velocidade Parecendo um rubim barriquelo Vai, vai Já busca Isso Já dá 11 de dano Oi, oi, oi Levar uma rabada dessa Que diabo é aquilo, bicho Na moral Eu vou perguntar pros caras Negócio do Lucifer, não? Mano Deu um dano Desgraçado nele Mas nem mim também Isso não é de Deus Não, esse cacto Opa Perdeu um pedaço Da raba Aí, rapaz Kaiso e Arikani Kaiso e Arikani É o nome do pai Agora aquele bagulho Do cacto Falar a verdade Seu Eu nunca me assustei Tanto na minha vida O negócio Começou a comer Minha vida, rapaz Ai, luteia, filho Luteia Você tem 40 segundos Pra lutear Luteia mais Luteia mais Já tá voltando a base, né? Eu quero Já desde Agradecer Pede like Compartilha Comenta Se inscreve Faz o que for Que deve fazer Nessa porra E é isso aí, né? Desculpa por não ter gravado Porque o Facecam É porque eu não tinha Não sabia Opa Não sabia o que ia acontecer Aqui, né? Mas que constrangedor Ver isso, né? Ai, eu resolvi gravar Eu não sei se é paranoia Mas o rosto dela Mas o rosto dela me lembrou O rosto da Ashley, mano Ixi, tem um cara E aí, tem um cara meio psicopata Que a orelha parece que levou Um bom negócio Esse cara é meio esquisito, hein? É todo jogo Assim, quando você encontrar Alguém no deserto Que você não conhece Nunca viu na vida Você vai acampar com ele Então, comer carne assada Só parece, ó, né? Bem, foi um prazer Lá, você vai encontrar meu campo Eu confio, que vai ser de alguma forma Para você e os outros Por favor, passa um mensagem ao comandante Que eu estou seguro Mas uma força me empolga E eu quero ver onde ela me leva Se você também se sentiu tão empolgados Então, nós vamos nos carregar Em finalizando tudo isso Era quem eu pensei que ele era? Legal, né? Um personagem que não fala É a pior merda que existe Fala na moral Ó, homem gato Tá salvando, né? Eu vou... Eu acabei de atualizar o Monster Hunter aqui, né? Vou encerrar o vídeo Vou... Voltar para a base E vou poder... Poder lá... Atualizar, né? Que eu vou... Vou demorar 100 anos para zerar esse jogo, né? Todo mundo que já jogou sabe Que eu não andei... Eu vou evoluir bosta nenhuma E quando zerar... Jogar a DLC é a Spawn, né? Que... Está no meu vídeo Que foi eleito o melhor jogo de setembro de 2019, né? É isso aí Assistam esse vídeo também Ok Head to the Wildspar Waste Immediately Tá Tá Ok Ok, é... O que falta para mim nesse jogo Na realidade É aprender que Eu vou até dar um rasante aqui, né? Eu vou encerrar o vídeo E tal Mas eu vou dar um rasante Quero agradecer a todos Que assistiram Dê like, compartilha e comenta É nós Tamo junto Falou Um...